Bem-vindo Pedro, muito boa noite. Boa noite. Vamos então para o Sem Falta, para analisar-lhes o trabalho de Miguel Nogueira, um árbitro jovem, muito jovem, 30 anos, já internacional. Não há muito a analisar, olhando para o teu relatório interno, aos 9 minutos, há ou não um penalti de Krayev. Sem penalti, é o Guilherme que faz ali uma picadinha com a bola de baixo para cima e a bola vai ao peito do Krayev e depois ressalta ali na zona do ombro, braço direito já do Krayev. O facto da bola ir diretamente ao peito, mesmo que depois que salte no braço, é isso mesmo, é um ressalto de uma parte do corpo que é legal a bola ser tocada, o peito para o braço, que está em posição normal, natural. E portanto, sem motivo para pontapé de penalti, boa decisão. Minuto 36, amarelo para Zolotich. Tudo correto? Certo, é sobre o trincão. O trincão mete a bola em profundidade para ir buscá-la mais à frente. Na saída, em contra-ataque, ou seja, a fazer transição no meio-campo, o Zolotich com o braço esquerdo agarra e puxa o trincão. Falta tática, normalmente dizemos que é falta uso. Cartão-Moral bem mostrado. Segunda parte, não há penalti sobre o trincão, minuto 61. Não, é um lance em que o trincão passa por entre dois jogadores, pelo Léo e pelo Zolotich. O número 5, o Leonardo Léo, realmente dá-lhe um ligeiro toque, o pé esquerdo no direito, mas é muito também pela percussão do próprio trincão. Talvez isso possa ter desequilibrado, mas não tem consequência no sentido de, podemos dizer, a tal intensidade para ser infração. E depois, quando ele, o trincão, tenta passar por Zolotich, este, com o pé esquerdo, tira claramente a bola e toca apenas na bola. O trincão acaba, talvez, fruto do slalom e daquele ligeiro contato para se equilibrar, mas não há, em nenhum dos momentos, infração para pontapé de penalti, portanto, boa decisão. Minuto 69, há um canto, uma bola parada, Morta Nielman. Há ou não mão de Nielman na grande área do Sporting? Este é o caso do jogo, é o que está a bombar nas redes sociais. Vou começar pelo fim, dizer que não há motivo para pontapé de penalti. Em primeiro lugar, o João Golar, é depois do canto, quando cabeceia. Porque, digamos que o momento entre o cabeceamento e a bola a ir à mão direita do Uman, é tudo muito perto, ou seja, a questão da distância ser de perto, que nós dizemos à queima, que nós, tecnicamente, designamos por bola inesperada. E o Uman tem este pormenor que é muito importante, que é, está a puxar o braço direito da zona que está aberta e recolhe-o completamente. E no momento em que a bola faz o contato com a mão direita, e esse é que é o momento importante, ele tem o braço dobrado, encostado junto ao corpo, e com a mão praticamente recolada ao seu peito. E, portanto, este facto é não ter volumetria, estar a recolher o braço, numa perspectiva de o tirar, e não o estar a abrir, ou não o ter deixado aberto, e, portanto, não havendo qualquer volumetria, porque o toque é dado na mão e a mão está junto ao peito, faz toda a diferença, para além de juntarmos a isso o cabeceamento, que é feito à queima de muito perto. E depois a bola, e vai à coxa do Giochers, e, portanto, a coxa é uma zona jogável, portanto, aí não há mão. É no momento que está centrado a atenção, mas isto é clarinho, é da lei, não vale a pena grandes flores no tomo disto, não há motivo para pontapé de penal, disto está muito bem descrito na Lei 12, o que é que tem a ver, o que é que é volumetria, o que é que é a posição normal, o que é que é recolher de um braço, o que é que é os cabeceamentos ou os remates feitos à queima e as chamadas bolas indesperadas. Está lá tudo e, por isso, não há motivo para pontapé de penal. Minuto 79, aí sim, parece-me que é pacífico. Há, de facto, uma falta de penalti, a falta é sobre o Giochers. Sim, é o Cláver que faz o penalti. Há ali até vários momentos de contato sobre a perna e sobre o Giochers que poderíamos analisar para falta. Eu parece-me que o contato mais relevante e importante e que leva ao desequilíbrio e aquele que é o mais importante para o penalti é que o Cláver faz um género de tesoura, com a perna derecha e com a perna esquerda. E na parte mais acima de ambas as pernas é aí que ele, digamos, que encaixa o pé e a perna direita do Giochers, que é a perna que está mais para trás. E isso faz, essa tesourada, vamos dizer assim, faz com que realmente o Giochers se desequilibre e caia e perca o contato para o gol. Pontapé de penalti, claro, bem assinulado, em que o VAR, com todas as repressões e imagens, limitou-se a confirmar. E, finalmente, ao minuto 82, o Amarelo, bem dado também para Bragança, certo? É dos nossos amarelos, como a gente chama de dizer. É mesmo, exatamente. É um pisão esquerdo no pé direito, é um dos muitos pisões que temos falado aqui várias vezes, neste caso do Bragança sobre o Miguel Sousa, entrada dura, negligente, cartão amarelo bem mostrado. Que nota, então, para Miguel Nogueira? Nota 7, nota positiva. Esteve bem em todos os lances de área e foram vários, foram 4, mais concretamente. Esteve bem na parte disciplinar, tivemos um jogo com apenas 3 cartões amarelos, tivemos um jogo com apenas 21 faltas, tivemos um jogo com 62,18% de tempo útil, o que é fantástico. Neste momento, olhando para a tabela dos jogos com mais tempo útil, este entrou na classificação número 6, portanto, acima destes jogos só há 5 jogos, e já entrámos na 8ª jornada, portanto, já temos apenas 5 jogos com o melhor tempo útil, portanto, este teve 72,18% de tempo útil, jogou-se 60 minutos e 19 segundos. Isto também tem muito a ver com a dinâmica que o árbitro imprimiu, no sentido de deixar jogar, por exemplo, já o contato físico, e, sobretudo, o árbitro teve bem em dois momentos, que para mim são cruciais, 1 minuto 69, que não há penalti do Uman, e isto faz toda a diferença, na altura havia 1 a 0, e depois, no minuto 79, com o penalti do Cláudio sobre o Guióqueres, e acho que estes dois momentos são decisivos, porque um, se fosse penalti, poderia dar um empate, poderia, este, o 79, entre aspas, arruma com o jogo, os jogos nunca estão arrumados até o fim, e, por isso, tudo certo, nota positiva, nota 7, com boa arbitragem, e com bom auxílio também, por parte da restante equipa de arbitragem, em relação ao árbitro jovem internacional, Miguel Nogueira. Uma nota muito positiva, nota 7, dada, então, pelo Pedro Henrique, Miguel Nogueira, antes de fechar, apenas a tua, a tua, a tua, não diria, vou-lhe chamar uma opinião, mas hoje é um dia triste, morreu um grande árbitro, o Vegatrico, foi um arte marcante da geração, anos 80, sobretudo dos anos 80. Olha, vou usar a expressão que tu usaste, um bocadinho, que foi melhor, eu consiguei de vários adjetivos, mas o teu adjetivo, para mim, é o melhor de todos, desreputivo, usaste essa expressão, para falar do árbitro que nos anos 80 marcou essa geração por ser diferente. Para já era um árbitro bastante grande, bastante alto, que para aquela altura era diferente, não é? Porque os portugueses eram mais baixos, em termos de médio, os árbitros normalmente, muitos deles até iam para a arbitragem porque não davam para os jogadores, e portanto, fisicamente, não eram tão robustos, muitas vezes eram árbitros que fisicamente tinham um aspecto pouco atlético. e o Veiga Trigo marcou a diferença, não só por isso, mas sobretudo pela maneira como arbitrava, como enfrentava os jogadores, era um árbitro extremito, sem medo, que quebrava claramente aqueles tabus, em alturas em que, enfim, nos bastidores jogava-se muito também com as questões das arbitragens, e este acho que é o melhor elogio que se pode fazer ao Veiga Trigo, de ser uma pessoa diferente, uma pessoa que marcou exatamente por quebrar tabus, quebrar preconceitos, por ser diferente na postura, na verdade, enfim, todos os adjetivos que cabem muito bem no Veiga Trigo, que ainda hoje, muitas vezes se fala, como um árbitro sem medo, um árbitro extremito, para os anos e para a altura, e para a não proteção que os árbitros tinham em relação ao futebol, que hoje é totalmente diferente. Mais do que chegar a morte, que deixamos isso naturalmente para as pessoas que conviveram mais perto e para os seus familiares, é para nós que estamos de fora a celebrar a vida, e neste caso, a parte profissional da vida de Veiga Trigo, como um árbitro realmente diferenciador e que marcou, e que ajudou a construir aquilo que também é a arbitragem atual e com toda a evolução que ela teve, paz à sua alma, onde quer que seja, que descanse, e portanto, obrigado por tudo aquilo que ele fez em termos de arbitragem. A Veiga Trigo partiu, mas há outro que parte, apesar de estar bem vivo e ainda bem, e recomenda-se que é o Nuno Almeida. Hoje foi um dia, acredito eu, sempre muito difícil. Hoje foi o último jogo do Nuno Almeida. Certo. Sim, mas é um último jogo de um árbitro com mais de 20 anos, com 250, no outro dia recebeu um prémio até no pleno estádio do jogo 250, portanto, é um árbitro que acaba por bater muitos recordes, o que isso é importante. Sai com 49 anos, portanto, nem sequer, embora no meu tempo tinha que sair com 45, era obrigatório, depois essas idades foram, enfim, foram deixadas de ir até aos 48, até mais, desde que houvesse essas condições. E o Nuno Almeida sai, eu acho que ele fez, no bom sentido da palavra, de propósito, a sair num jogo e num campo onde também começou, portanto, ele começou em Moreira de Conos, o primeiro jogo da Primeira Liga, e termina em Moreira de Conos, portanto, digamos que há aqui esta coincidência, que não é coincidência, foi permeditado, sai, é bom ver em as imagens, de uma maneira que é diferente, é aplaudido pelos adeptos, vai dar nos cartões amarelos a um jovem que está, amarelo e vermelho que está na bancada vestido igual, a classe do Santa Clara, Santa Clara, acho que estou a dizer bem, está aplaudido, e ele tem que se deslocar, depois já está no centro de terreno, para lá ir, leva uma guarda de honra, os jogadores e dirigentes vão todos se cumprimentá-lo, ele vai ao flash interview, os próprios jornalistas dão-lhe os parabéns pela carreira que ele tem, portanto, há aqui todo um legado que o Nuno Almeida deixa, porque é um daqueles hábitos seguros, com qualidade, bem formado, para quem o conhece pessoalmente sabe que é uma pessoa extraordinária, não queremos entrar aqui em termos pessoais, mas como homem de família é uma coisa fervogada, um excelente ser humano, e também sai, porque há um convite, portanto, faz coincidir tudo, há aqui um convite que se sabe para ir trabalhar brevemente para outras funções, e posso aqui, eu acho que não estou enganado, acho que uma das funções que ele vai é para substituir para a nova Comissão de Arbitragem, para acompanhar o Luciano Gonçalves, que irá com certeza passar da APAF para o Presidente do Conselho de Arbitragem, e o Nuno Almeida, como é advogado e que tem essa parte das leis sabidas e certas, vai substituir naquilo que é uma das comissões mais difíceis, que é o Lúcio Lui Batista, que tem a ver exatamente com classificações e com esses processos sólidos, e portanto, vai para novas funções, parte do princípio que o Luciano Gonçalves irá com o Pedro Proença também, parte do princípio que o Pedro Proença ganha as eleições, e portanto, vai partir para uma nova função, que até o que abre muito o leque, acho que não vale até não estar a esconder, posso estar enganado, mais dia menos dia até lá a gente vai ficar a conhecer, e assim sabe aqui em primeira mão. Vamos ver se eu tenho razão ou não com todas estas funções que acabei de designar para o Pedro Proença, para o Luciano, e neste caso também para o Nuno Almeida. Mais importante que isto, grande carreira, espetáculo, tudo o que ele fez, e agora vai partir para novas funções, continuadas à arbitragem, que isso é que é relevante, importante, sobretudo quando as pessoas têm qualidade, como é o caso do Nuno Almeida. Sem falta de Pedro Henriquez, Pedro, até amanhã, porque amanhã é uma jornada dupla. Exatamente, estamos aqui em maratona, vamos lá. Sem falta então com o Pedro Henriquez, que fica também disponível através do podcast. O Pedro Henriquez, 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 Obrigado.